E pôr o esquemela E pôr o esquemela O esquemela que ela dá valor em mel Essa gatinha Dá uma de difícil Hoje eu saquei o seu artifício E ela e a santinha já tão desejando ela Bebendo, barriando, flutindo pra galera Ela é gostosa e seu corpo é sensual Calça colada de calcinha, viu, né, não Usei mais do que faço, não paro de pensar nela Vou chamá-la pra beber e pôr o esquemela E pôr o esquemela Oi, pôr o esquemela Pôr o esquemela que ela bebe, ela libera E pôr o esquemela Oi, pôr o esquemela Pôr o esquemela que ela bebe, ela libera E pôr o esquemela que ela bebe, ela libera E pôr o esquemela que ela bebe, ela libera E pôr o esquemela que ela bebe, ela libera E pôr o esquemela que ela bebe, ela libera E pôr o esquemela que ela bebe, ela libera E pôr o esquemela que ela bebe, ela libera Devemos fazem nada com a gostosa Ela é gostosa e seu corpo é sensual Essa colada é God's thank you Já não sei mais o que passou do fようado de pesении ela vai chamar brasileira enfilhar checking in ela E bub, busking ela, bub, busking ela Bucking ela, que ela be behind E caiu, busking ela, bub, busking ela E aqui nos apداxgressões Aqui, maisiven merece Obrigado. 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 Obrigado.